E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar Eu tô saindo fora, eu tô vazando nega E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar Eu tô saindo fora, eu tô vazando nega A vida melhorou, vou ser feliz de novo E lá vou eu de novo, e lá vou eu de novo Estrada, porta, vou recomeçar o jogo E vou amar de novo, e vou amar de novo Você tá pensando que fiquei na mão, não é assim garota Não vou fazer de conta Que fica tudo bem quando você me apronta Tá tudo errado moça, não vou ficar de toca Não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar Eu tô saindo fora, eu tô vazando nega A vida melhorou, vou ser feliz de novo E lá vou eu de novo, e lá vou eu de novo Estrada, porta, vou recomeçar o jogo E vou amar de novo, e vou amar de novo Você tá pensando que fiquei na mão, não é assim garota Não vou fazer de conta Que fica tudo bem quando você me apronta Tá tudo errado moça, não vou ficar de toca Não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar E não dá mais, não dá mais, não dá mais chegar Valeu!